Deu mole a vapo, pouco papo, três horinhas no meu quarto Fazendo sexo bruto na onda do baseado Que cacenta, se arrebenta, fode, fode, safadá Hoje tu vai transar na onda do black lança Ela deu mole para o pai O pai é que não perdoou Sequência de vapor, vapor E a cama do meu quarto até quebrou Ela deu mole para o pai O pai é que não perdoou Foi, sequência de vapor, vapor E a cama do meu quarto até quebrou 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 Sequência de vapor, sequência de vapor Vapu, vapor, 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 vapor Pode safadar, hoje tu vai transar na onda do black lança Ela deu mole para o pai, o pai é que não perdoou Foi sequência de vapor, vapor e a cama do meu quarto até quebrou Ela deu mole para o pai, o pai é que não perdoou Foi sequência de vapor, vapor e a cama do meu quarto até quebrou E a cama do meu quarto até quebrou E a cama do meu quadro até queimba E a cama do meu quadro até queimba Tepo, esse é de Vapor Tepo, esse é de Vapor Vapu Vapu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri